É, deixa o jacaré de boca aberta Que hoje eu tô de evoque na favela É, deixa o jacaré de boca aberta Que hoje eu tô de evoque na favela E a guinóis fuma atrás do outro Só o isque gelo de coco Parar o sobo no bolso pra gente gastar E as que é santa se revela, fica louca e logo quer sentar Quer sentar? Pode beber, pode ficar à vontade Que hoje cê tá com os draki de verdade Peão de nave, mais tarde tem baile E de costume é nóis que tá chutando os paude É, deixa o jacaré de boca aberta Que hoje eu tô de evoque na favela Ai, 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 ai E aqui nós fuma atrás do outro Só o isque gelo de coco Parar o sobo no bolso pra gente gastar E as que é santa se revela, fica louca e logo quer sentar Quer sentar? Pode beber, pode ficar à vontade Que hoje cê tá com os draki de verdade Peão de nave, mais tarde tem baile E de costume é nóis que tá chutando os balde É, deixa o jacaré de boca aberta Que hoje eu tô de evoque na favela É, deixa o jacaré de boca aberta Que hoje eu tô de evoque na favela É, deixa o jacaré de boca aberta É, deixa o jacaré de boca aberta